A estremunção do poesia. Faça agora, faça agora. A estremunção do poesia. Pegar uma porta, você acha? Meu padre, meu filho, meu espírito, seu... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Aqui está. O nome do Padre e o Espírito Santo, amém. E sai o nome de Lucas por ser, que vai para casa de Deus pai todo poderoso, criador sempre da terra, amém. O nome do Padre e o Espírito Santo, amém. Foi tarde. Foi tarde, amigo. Você vai deixar o videogame? Você vai deixar o jogo? O computador de Lafayette. Eu joguei o Lafayette. Ele era tão bonitinho. Resident Evil Caboclo. Ele era tão bonitinho.